Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer em recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o conto Nunca Aposte a Sua Cabeça com o Diabo, do escritor americano Edgar Allan Poe, uma obra publicada em 1841 na revista Gramps Magazine, que é um conto de teor satírico e que foge um pouco da linha de terror e suspense que marcou a obra do autor que tornou Edgar Allan Poe conhecido. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que caso ainda não esteja inscrito, que se inscreva no nosso canal e que nos acompanhe aqui no YouTube. Paul nasceu em 1809, morreu em 1849 nos Estados Unidos. Ele foi escritor, jornalista, poeta, crítico literário e teve uma vida muito conturbada, marcado por problemas familiares, por bebida, por jogos, por boemia de maneira geral. E todo esse passado influenciou efetivamente no teor da sua obra. Vou mostrar para vocês aqui a minha edição de Histórias Extraordinárias, que é um conjunto de contos do Edgar Allan Poe. E nesse conjunto aqui está o conto Nunca Aposte a Sua Cabeça com o Diabo, que é uma edição de capa dura, de excelente qualidade, e que tem a tradução do Breno Silveira e outros, que é uma publicação da Abril Cultural. É um conto bem pequeno, ele possui apenas 12 páginas, que vai te tomar entre meia hora e 40 minutos de leitura. Uma leitura bastante fácil, bastante engraçada, e que traz a história de Toby Dammit, o personagem principal. E essa história é contada pelo espécie de melhor amigo, que é o narrador do conto, que não se identifica, não apresenta o seu nome. Mas, enfim, esse conto começa de maneira um pouco diferente. Ele começa com a crítica que o autor faz aos transcendentalistas, o transcendentalismo, que é uma corrente de pensamento da época do século XIX, que criticava muito a obra do Poe. Dizia que as obras, as publicações dele eram sem sentido moral, e colocavam de forma que todo conto, toda publicação, todo poema deveria ter uma espécie de proposta moral mais evidente, como as fábulas do La Fontaine, por exemplo, que tem no seu bojo toda uma indicação de comportamento e etc. Mas, enfim, apontado à crítica, o narrador entra na história propriamente dita, a história de Toby Demet. E é um trocadilho do inglês, Demet, ou seja, dane-se, ou que diabos, que maldição, porque o seu amigo Toby levaram a vida, uma vida de pobreza, uma vida de miséria, e teve uma morte de cão. E o narrador faz uma retrospectiva de como foi a vida de Toby, de como eles se conheceram, eu conheci o Toby ainda bebê, e ele era um bebê bastante problemático, bastante nervoso, furioso, que atacava as pessoas, que mordia, ficava vermelho de fúria, inclusive até com alguma lascivia para a idade, porque toda vez que ele reconhecia outro bebê do sexo feminino, ele saltava sobre essa criança e beijava na boca. Então, o Toby cresceu uma criança problemática, uma criança rebelde, e ele atribui todos os problemas de formação do Toby, basicamente, às punições que Toby sofreu por parte da mãe, que era uma mulher que espancava ele sem misericórdia nenhuma, em razão do comportamento que o filho já apresentava, desde de novo. O problema é que o Toby apanhava quase ao ponto de desmaiar, e mesmo assim ele continuava resoluto, na sua rebeldia. Nesse ponto, ele até aponta um fator de superstição, dizendo que o que contribuiu para incutir uma natureza ruim no jovem Toby é que a mãe era canhota e ela batia sempre da esquerda para a direita. E essas pancadas tomadas em sentido anti-horário, anti-natural, contribuíram para essa má índole do garoto. Mas, enfim, Toby cresceu um adolescente problemático, se tornou também um homem problemático, dado ao vício, dado ao jogo, a uma vida destemperada, e ele criou um certo hábito de fazer apostas para reforçar a sua opinião, para dar credibilidade à sua opinião. Então, dizendo, eu aposto isso ou aquilo, que as coisas são assim, ou que as coisas são assado. E com o passar do tempo, ele criou uma aposta bastante característica, que era assim, eu aposto a minha cabeça com o diabo, que isso vai acontecer, ou que isso não vai acontecer, ou que eu farei isso, ou que eu farei aquilo. O fato é que esse termo, a aposta com o diabo, se tornou tão recorrente, que passou a incomodar o narrador, o amigo de Toby, que tentou dissuadir de usar esse termo, e eles chegaram ao desentendimento e saíram no braço, brigaram, se machucaram, mas, enfim, eram amigos e depois reataram de superar esse desentendimento, e, numa noite qualquer, eles caminhavam por uma estrada e foram cruzar um rio através de uma ponte, uma ponte coberta, que é muito comum naqueles filmes de época dos Estados Unidos, aquelas pontes que tem, são fechadas lateralmente, que tem um telhado. E no final dessa ponte, havia uma espécie de roleta. Algumas traduções aparecem como roleta, na minha tradução, aparece como torniquete, mas tudo indica que é uma espécie de cancela, um obstáculo ao fim da ponte. E era um obstáculo alto, e o narrador brinca com o amigo e fala que ele não conseguiria pular aquele obstáculo. E ele, o Toby, ele aposta a cabeça com o diabo que ele consegue, sim, pular aquele obstáculo. Assim que ele pronuncia essa frase, os amigos são surpreendidos por um ruído, por alguém limpando a garganta. E eles olham para o lado e tem um velho encostado no canto da ponte, um canto escuro. Esse velho, ele está muito bem vestido, de terno, muito bem alinhado, o cabelo muito bem penteado. O narrador cita que o cabelo está penteado no estilo que as mulheres usavam para penteá-los, partido ao meio, e que ele tinha um estranho avental amarrado na cintura. O velho, manco, mas com aparência bastante sinistra. E esse velho, ele cumprimenta os rapazes, o narrador responde, mas o Toby, ele fica atônito. E ele vai até os rapazes e os cumprimenta, vai até o Toby e pega ele pela mão e o leva até próximo dessa cancela e diz, olha, meu garoto, eu tenho certeza que você vai conseguir saltar essa cancela, essa roleta. Então, faz o seguinte, você se afasta, eu vou contar até três e você corre e salta o obstáculo. E assim, ele fez, ele contou, no três ele disse, vai, e o Toby vai tentar saltar esse obstáculo esse obstáculo, né, pula e recolhe os dois pés e vai o mais alto possível, mas repentinamente, o corpo de Toby cai antes de passar pelo obstáculo. E algum objeto pesado cai próximo a esse velho aqui e ele o apara, né, com o avental, ele o recolhe no avental. Então, o narrador vai em socorro do amigo e quando ele chega perto que ele olha, o Toby, ele está sem a cabeça, né, ele olha para o lado e o velho desapareceu e a cabeça do Toby também desapareceu. E tem uma parte cômica a partir desse ponto, então, porque ele leva o amigo ao médico, né, um amigo sem cabeça e o médico dá alguns remédios, mas, mas, por óbvio, o Toby, ele não sobrevive. Então, o narrador, ele, por consideração, ele prepara todo o enterro, né, o funeral e manda fazer uma lápide bem bonita e depois manda a conta aos transcendentalistas, né, que a gente citou lá no início do conto, que, mas esses não pagam a conta, né, e de forma que para saudar a dívida o narrador desenterra, né, o corpo do seu colega e o vende para fazer comida de cachorro. Então, nós podemos observar que os usuais elementos que marcam as histórias de terror do povo, como, por exemplo, o ambiente de depressão, né, obscuro, superstição, ele dá lugar a um clima de sátira, né, de gozação, de galhofa, que marca esse ponto como um conto satírico, um conto crítico, né, exatamente para agredir os seus críticos, né, como nós dissemos. Esse movimento transcendentalismo é originário das primeiras décadas do século XIX, na sua expressão americana, uma ação literária, poética, né, filosófica, é baseado num conceito de transcendentalismo kantiano, que cultuava em valores superiores, né, uma espécie de reação ao racionalismo que marcava alguns textos, né, universidades, algum campo do pensamento da época. Mas, enfim, nosso objetivo aqui foi fazer um breve resumo sobre esse conto, um conto bastante engraçado, bastante curioso, que foi escrito para o Paul e publicado em 1841. E se você chegou até aqui, nós agradecemos muito e pedimos novamente que se inscreva no nosso canal e que nos acompanhe aqui no YouTube. Então, um abraço pessoal e até a próxima. e que se inscreva